Fala galera do canal, vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho aqui pra vocês aqui só pra falar um pouco aqui do painel aqui, das alavancas aqui, pedais, tem gente com dúvida aí de algumas coisas, vou explicar aqui bem rapidinho aqui pra vocês. Vamos lá aqui pro painel né, pode ver é um painel bem simples né, tem os botões aqui né, aqui é o modo tartaruga, se ela tiver, se você quiser andar com ela bem lenta, você aperta aqui, aqui aí ela dá o modo tartaruga. Aqui a gente não mexe porque não funciona, aqui é pra mudar as configurações a gente também não mexe, aqui é o giroscópio né, da máquina, o giroscópio lá em cima, se aqui tá desligado, tá ligado né. Aqui é o freio estacionário, aqui é a velocidade que o girafo vai se locomover, tanto elevação, inclinação e o retrato né, a bateria, que a bateria dela tá meio, né, que é essa setinha que tá indo de um lado e do outro, o sentido e direção da máquina. E junto com ela você consegue mexer o volante, ó, o volante mexe, aí mexe lá, né. Isso aí pra quem tá iniciando, vai fazer um teste, né, isso aí pra quem tá iniciando, vai fazer um teste, é bom prestar atenção, todas as máquinas tem essa função né, você consegue ver o sentido de direção da máquina. Às vezes você vai pegar a máquina, vai fazer um teste e você não sabe qual posição tá o giro da máquina, você acaba saindo, acaba batendo em alguma coisa né, então é bom prestar atenção nisso né. É o giro da máquina né, aí, falando aqui do painel, é isso que é muito interessante né. Deixa eu ligar e desligar aqui porque, passando o tempo parado, ela desliga automática né, vai economizar a bateria. Vamos passar o cartãozinho aqui de novo pra liberar o usuário, liberado, vamos lá. Você pisou ali no pé, né, no pé do amor, você pisou, ela tá afustada, aponta pra sair, né, só, só que se você não der no comando aqui, ela não vai sair, tá liberado porque o estacionário dela tá liberado, né, mas se você pisar ó, pisar ó, ela não sai. Ela não sai do lugar, então o que é que você tem que fazer, você vai dar um toque aqui ó, deu um toque, você vê que a setinha mudou ó, eu dei a frente da máquina, né, ela mudou. Você bota pra frente ó, pra frente, pra trás, pronto, aqui eu dei um sentido e ela vai se mover, só você pisar ó, pisei, ela saiu, né. Vamos supor, vamos supor que você tá fazendo um, tá elevando uma carga e você tira o pé do acelerador, a máquina continua se movendo. Aí você vai e pisa aqui ó, mesmo com o pé lá acionado aqui, você pisa aqui ó, você pisou ó, ela acionou. Lá de novo ó, pisar no freio lá ó, ela vai acionar ó, então aqui é como se fosse o freio de mão, né, mesmo você com o pé lá, o pé pressionado, você pisou aqui no freio, ela vai segurar. Mas se você segurou, mas se você pisar no acelerador, ela vai se mover, é só uma segurança, né, que você tem. Aí tirou o pé, ela para total, né. Então é isso aí, é uma coisa bem, muito interessante, né, isso aí eu também não sabia mexendo na máquina, eu acabei que descobrindo. E aí a gente vai mexendo e aprendendo, né, que é onde você faz o checklist, né, você passa o cartão de manhãzinha e aí aparecem umas coisas aqui pra você só dar o confirmo e pronto, é ok, né. Aí vamos aqui pra lavanca, lavanca joystick, sistema joystick. Pra funcionar como vocês sabem, você tem que pisar lá, né, porque se você der no comando, ela não vai, ó, né. Aí o que é que aparece no painel, o pezinho lá, pra você acionar o pezinho. Aí você pisou lá, aí ela dá o comando. Pra trás sobe, pra frente ela desce, né. Você bota aqui pra sua esquerda o retrato, ó. Esquerda o retrato vem, pra frente o retrato avança. Aqui, é, inclinação do garfo, lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Inclinação do garfo. Lembrando que só o garfo inclina, a torre continua fixa, né. E é isso aí, galera. É um videozinho bem rápido, né. Só falando pra vocês aí mais ou menos as coisas básicas aí. É isso aí. Quem gostou, gostou desse videozinho aí simples, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho aí que tá ajudando aí. Valeu, galera. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí